Web Euclides, oferecimento, Rádio Nova Iguaçu, Agroplan, Farma Pires, Casa das Tintas, Agropet, Digital Net, Acelera, Nem Leriado, Restaurante Cuba Libre, Andrade Comunicações, Planeta Kids, Catiane Moda Íntima, Jackson Bike, Frigorífico Boi na Brasa, Comercial Macedo, Belly Mecap, ATS, Rodízio do Titico. Olá, internauta do nosso site Web Euclides, mais uma vez aqui no campo da nossa Euclides da Cunha e o nosso site pegou a estrada, né? Olha só, depois de dias sem chover na nossa Euclides da Cunha, nessa última quarta-feira, dia 2, choveu na nossa Euclides da Cunha à noite. Hoje, quinta-feira, a gente foi dar um giro para ver como está o andamento da safra 2021. 2021 é o nosso agronegócio que fortalece sempre a nossa cidade. Então, o nosso site foi até a zona rural, aqui perto mesmo, na nossa Euclides da Cunha, ver como está a plantação de milho na nossa cidade. E nesse giro, a gente foi aqui pertinho na fazenda aqui do senhor Arlair, ver como está a plantação de milho, né? Olha só, viu gente, a nossa Euclides da Cunha que fazia dias que não chovia, né? Então, as plantações já estavam sentindo, não muito, mas já estava sem o desenvolvimento adequado, né? Porque estava começando a faltar o líquido precioso, né? Gente, e realmente a gente hoje, o nosso site Web Euclides e o Jário Souza, fomos até a zona rural aqui, bem perto da nossa cidade. E olha só a belezura, olha só como está o milho aqui na nossa região. Gente, se não faltarmos aí o líquido precioso, vamos ter outra safra recorde de milho, viu? Vamos colher muito milho. Por sinal, feijão as pessoas estão abandonando um pouco. Não por causa do custo, viu gente? Mas por causa aí da mão de obra que é grande. Por sinal, essa roça de milho aqui, segundo informações que eu estou colhendo junto a proprietários, você gasta muito mais do que você plantar o feijão. Só que o milho, você não tem aquela mão de obra, né? Que é, no caso, o milho. O milho você não tem tanta mão de obra. Feijão você tem, entendeu? Então os produtores aí... Gente, olha só que roça linda, hein? Então o milho está desse jeito. Você vê? Uma roça, um milho desse aqui não sofreu praticamente nada, né gente? Graças a Deus aí está do jeito que o produtor gosta. A gente está aqui na roça, né? Ou melhor, fazendo a roça do pessoal aqui do Cedro, né? Pessoal aí que planta o feijão. Pessoal da Tezinha, né? Eles que já plantaram bastante esse ano e agora estão cuidando. Olha só como está esse milho, galera. Que coisa linda. Olha aí, ó. Eita, belezura, hein? Assim está a nossa lavoura. Apesar de muitos dias sem chuva, mas está uma belezura, hein? É, está sensacional. Está muito bom, mas muito bom mesmo. A nossa lavoura aqui na nossa Euclides da Cunha. Se continuar, viu, gente, do jeito que vai, teremos aí com certeza mais uma safra recorde. Eu, começando com o filho da Tezinha, ele me disse o seguinte. Que o ano passado colheu milho de, vamos colocar aí, 38 sacos por tarefas. Brincadeira? É muita coisa, viu, gente? Não é ruim. Eu acredito que no embalo que vai esse milho aí, se não faltar o precioso líquido do sertão, vamos ter mais uma safra recorde aqui na nossa. Olha que imagem linda, hein? Esse é o nosso sertão. É o agro, né? Aqui na nossa Euclides da Cunha. Você confere mais imagens aí. Que coisa linda, né? Nosso sertão é lindo, né, gente? Vamos mostrar o nosso sertão em todo o tempo. Não só quando ele está cego e não só também quando está desse jeito. Uma maravilha, né? Que está aí o nosso agronegócio aqui da nossa Euclides da Cunha. Comércio purgante, né? É, parabéns aí aos nossos agricultores, né? Nossos produtores. E desde já convido a você, se você gostou dessa reportagem, compartilha a nossa live, siga a nossa página e curta a nossa página. Olhem, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Em breve a gente volta aí com mais reportagens pra você. Valeu!